Olá pessoas, mais um vídeo de eletrônica para quem adora eletrônica ou não, ou quer aprender, ou tem curiosidade, multímetro digital ou multímetro analógico. E aí, qual dos dois é o seu favorito? Vamos aprender a usar os dois em corrente AC. Vamos que vamos! Como exemplo, a gente vai usar esse carregador de notebook, ele tem um cabo plugado aqui em corrente AC, e a gente vai testar essa ponta aqui, plugado na tomada. Muito cuidado com essa parte. A gente vai usar o primeiro multímetro, o digital, que é o mais fácil de ser usado. A gente vai colocar aqui. Nele tem essas marcações aqui. Deixa eu dar um foco aqui. Como você pode ver aqui, temos aqui 750V. Vou fazer a medição. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui. Isso, 750V, 200V. Como eu não sei se, por exemplo, se você for fazer o primeiro teste para você evitar de queimar seu multímetro, você faz o teste em 750V. Se tivesse a opção 220V, você colocaria em 220V. Porque você não sabe se a corrente que vai estar saindo da tomada é 110V ou 220V. Qual é o risco de você queimar seu multímetro? Para que não aconteça isso, coloca na carga maior possível dele poder medir. Se você colocar em 200V, suponhamos que a rede é 220V, já corre um sério risco de danificar seu multímetro. Se fosse, por exemplo, esse aqui, 110V, por exemplo, em vez de 220V, aqui no caso, e você colocasse na tomada, você queimaria o seu multímetro. Porque você configurou ele aqui para receber 110V. Então vamos colocar na maior carga, 750V. Beleza, colocou. A gente vai tirar aqui. Muito cuidado nessa parte aqui, porque tem energia aqui, né? Cuidado para você não encostar seu dedo e levar um choque. Então a gente pode notar que nessa tomada aqui, está saindo 118V, está vendo? Muito cuidado nessa parte aqui, porque se você encostar o dedo aqui, você pode levar um puto de um choque. Entendeu? Esse foi o multímetro digital. Agora vamos para o analógico. Muito bem. O multímetro analógico. O que acontece? Tem as mesmas funções e ele já vem escrito AC. Se eu for medir a energia da tomada, é AC. Eu venho aqui, vou colocar em 220V, porque possivelmente talvez eu não saiba qual é a voltagem da rede. Coloco 220V, 250V. Se for 220V não vai queimar o multímetro. Se eu colocar em 50V aqui e colocar ele na tomada, eu torno meu multímetro. Então, para não correr esse risco, vamos colocar em 220V. Lembrando que o multímetro analógico, ele trabalha na questão de escalas. Então, se eu coloquei em 250V, eu tenho que ver aqui, 200V. Está vendo 250V? A escala dele aqui, AC. Então vamos medir a escala dele aqui. Na escala 250V, está batendo 110V. Está vendo lá o ponteiro onde está? Muito prático de usar. Só tem que tomar esse pequeno cuidado para não queimar seu multímetro. O multímetro é uma excelente ferramenta de trabalho. E aí, deixe seu comentário no vídeo aí. Qual multímetro você gostou mais? Digital ou analógico? Valeu! Então, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar aquele like. E se você sair sem dar o like aqui nesse vídeo, cara, seu multímetro vai queimar. Dá like no vídeo aí. A gente se vê na próxima. Valeu! E aí Tchau.